Bom, um tempo atrás eu falei pra vocês que o raio não caía duas vezes no mesmo lugar, com certeza Só que são tantos raios que a gente tá tendo que fazer um vídeo pra você trazendo mais desse assunto Que são batalhas que nunca mais se repetirão O cenário da batalha de rima cresceu tanto e eu fiquei bastante feliz com isso E agora a gente tem conteúdo todo dia pra vocês Hoje nós vamos ver as batalhas que não se repetirão Se você não viu, a gente lançou também um quadro novo no canal onde você pode participar O nome é Elaborando Rimas É só digitar isso daí, você já vai ver lá no nosso canal E você pode comentar qualquer palavra ou tema E a gente vai pegar o seu comentário e fazer um freestyle Muito obrigada aí pela sua presença, desce o like Se quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui que a gente pode mandar um salve pra vocês Beleza, meu mano? Tamo junto, é nóis que tá e bora de vir Ei, o seu piscoso aqui no Dante Serra Ah, falando do meu passado, o seu futuro é sete pavos abaixo da terra Vem, vai, você já preparei o seu cachorro Sabe que você não vai bater convicção Na aula de português, você sabe que eu matei o conceito O seu futuro é meu português, é meu preteto imperfeito Ah, falando do meu trabalho, leva a aula Você me provocou e agora o monstro salva a chala Demorou, maluco, esse é o seu fim Nem bojo da terra, não se perde Bote sete palmas pra mim Aê, olha só que é assim, duro Agora mano, você vai perder pro cru Porque o freestyle foi previsto Eu vi imperfeito nessa terra Pra mudar em com Jesus Cristo Esse verso não é maduro, é de moleque novo Uma pena que se Jesus Cristo canta, vocês matam ele de novo Agora rima, eu quero ver se você vai manter sua disciplina Na moral, fugiu ou correu, ô seu vacilão Acho que é pica-pau, azulão e amarelão Aê, na moral, agora eu vou que vou Quando você passa no pica-pau, na cachoeira eles falam Ele quer falar do pica-pau Uma rima boa sua, eu não vi há anos nessa indústria vital Meu Deus do céu, meu mano, você rima mal E pra subir no palco, você é mó cara de pau Na moral, meu mano, a rima não é a foita Você não via há anos, mas seu ânus tá vendo muita coisa Aê, cê sabe que você sossega o facho Seu olho de cima não importa, só o seu olho de baixo Tudo bem, meu mano, mas você rima mal É assim, Mike tá perdendo a pela pra órgão genital Eu já me acostumei, mas você é um buçal Tem mó cara de cu e tá tomando um pau Na moral, essa rima você não mandou bem E você sabe que nessa fita agora não vai além Batalha de cima, ataque e resposta, ô pivete Você não aguentou? Chora no podcast Não, não choro no podcast É lá que se arruma treta com o seu inimigozinho de internet Aê, pega a visão, meu mano, eu sou concreto Com o mic na mão é atitude, papo reto Postando que no freestyle, mano, eu tenho o meu som Por isso que eu tenho o dom E cê sabe que você é bonitinho, marrompão Ah meu Deus, essa mina aqui tá me tirando Sem maldade eu sou verdadeiro Apenas tomar cuidado, comprar passagem pro RJ Bata pro cantor solteiro E cê sabe que minha minha pele é muito quente Sabe que eu tô fazendo rima Postando que o freestyle aqui é disciplina Realmente você é muito bonitinho Eu vou ter que falar Santa Melanina Oh Seniors Tem o quilo Sabe que cê tá no vacilo Então se liga, cê sabe mano Cê não cê matou Desgola, multisilábica não é calo nem quila Mas sabe que decorada aqui não cola Brincadeira de palavra comigo Demorou, vamos ver Demorou, ele falou até de quilo Um quilo, que mano, cê sabe, cê tá por hip hop Então vamos inverter a sílaba Um quilo inverteu a sílaba, tá pagando de lock Demorou, demorou, demorou Aê, 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 porque no verso é um intercalo Rimando, mano, eu te calo Sabe que rimando agora aqui eu intercalo Você representa até a Frida Kahlo Treinando tanto pra mim, até o Frida Kahlo Da hora, da hora, da hora Aê, vai a vida Já que é pra brincar com a palavra, eu nunca me abalo Você vai cair do cavalo Frida Kahlo até o Frida Kahlo Essa vida, a sofrida, eu calo Essa é a calo Sem maldade A fita que é pesada, isso é representatividade Meu mano, sabe que sua rima não é conjunta Então aprenda, pra ser a Frida Kahlo É muito mais do que a sua sobrancelha junta Tudo bem, só que sabe eu faço o verso agora que você é um sequela Você tá a cavalo, é sobrancelha, é monocelha Só que você tá a cavalo, rimando, você é monocela Aê, você vem Sabe que rimando não é meu mano, agora que eu vou além Quesito tristeza, em desenho animado Você é cavalo, eu vou Jack Horseman Puta, eu não vou te bater na moral Porque a batalha é palavra, então a agressão vai ser verbal Na moral, aqui é seu lugar, se você fala isso aqui Vamos ver lá fora, fora do rio Vamos ver então, vamos ver então Quer falar de verbal, você falhou na sessão Mas só uma vida, você é demente Você é bom pra xingar na internet, então xinga na minha frente Eu fico animado, eu xingo mesmo, eu vou ser um arrumado Não tem não, eu falo na sua cara É para o xingamento, então se prepara Xingar é fácil, né, não ser um arrumado Porque me senti baixo, limão, sempre apela pro baixo calão Aê, você não faz não Eu errei uma vez, mas isso é contradição Da hora, ele que é o escroto Eu que abaixei o calão, eu arrumei o que fala da mãe dos outros Aê, você não faz, vitória Eu clava com a mão, hoje vai ser seu velório Eu vou falar da sua vagabundo Mas ela não é ruim nada, só errou todo esse merda no mundo Aê, tem vontade de fio O que fazer é aquele fio terra lá em você Aê, tem vontade de fio Sabe que a rima aqui é louca Tá desvalorizando o passado Você falou que eu passo loucura quando a fio é a boca Lógico, não usa língua, parece até que você não tem Você tá ligado que eu vou rimando E agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle E agora eu já descolo Eu enfiei meu braço na sua bunda Já não era fio, terra, era fio e subir solo Só que eu não vim com nada, comi só tinha sal Só que cê não mandou nem uma rima, o baile tá uva Tanto que cê não toma banho, Deus mandou uma chuva Aqui já não tinha ganho Só desse jeito pra tu tentar tomar banho Nada a ver que eu sigo na improvisada É porque cê transa mal, tá chovendo pra você, me deixa molhada Mano, sinceramente admito que ela manda bem Mas é Magneto, cê tem quatro filhos, os quatro Isso não é desculpa pra ninguém Silêncio arre, pode me escutar Que agora eu mato esse menor aqui na caneta Cê só fala isso porque mano, cê não tem uma buxeta Se liga mano, que minha rima aqui decora Cê não ia falar isso se fosse você que tivesse que botar pra fora Isso é da hora, é batalha de sangue Vou falar que eu gosto muito do clima Eu nem ligo se vai ficar nisso porque sabe que isso não passa de rima Mas tá suave família, leva metáfora, não sentido literal Paulo Paulo não pode ter buxeta, mas nessa batalha tá tomando um pau Então se liga mano, que eu não brotei aqui à toa Descendente de índio Cuspal construiu uma canoa Cê não entende isso porque cê é garoto novo em deserto Deserto? Ainda é Zé porra Caramba Tenho várias batalhas do tanque, inclusive aposentei teus MC favoritos Mas hoje eu sou um jogador de coco de barra Com a mulher doido, pode prestar atenção Porque hoje a morte vai te buscar qualquer coisa Fala com isso, deixa de ser mentiroso Sabe que o cutting só faz hit Se não aposentou porra nenhuma Você é só um empregado da minha script Sabe muito bem meu mano, que tá de deboche Vou te espancar nessa rima e no final da rima ainda pavoroche Cara, falando, mano, tá brincando Você tá ligado, tá dando papo torto Mas pode prestar atenção que eu tu não tô ligando O cara vem com esses papo torto Papinho furado aqui da empresa que eu sou sócio O bagulho é muito Eu te mato porque eu sou o novo dono dessa porra E sou o gerente do negócio Pode ver meu mano, que eu avanço Só se p**** nenhuma Faz todas correrias Eu ia ganhar mil reais enquanto eu descanso Cê vai negando que agora eu volto no mundo Da minha street cê sabe que o cutting é o novo dono Ah mano, claro que você não é o novo dono Você tá de sacanagem A gente lançou uma música e agora só por causa de sacanagem Eu vou travar tua porcentagem Eu sei que você não é o 90 O 90 foi pro nacional Mas, pera que a ponte não é essa Calma que eu tô muito louco de sativa É porque o 90 foi para o nacional Você é incompetente, não passa na seletiva Eu vou te dizer Eu já mandei para o velório Só que você é tão fraco que é atacando Mas é contraditório Mano, pera Sem maldade é camarada Sabe você alvoi? Eu nunca fui pro nacional Mas com certeza eu não me comparei com aquele que foi Entendeu? Foi o que você fez Sabe por que mano? Com certeza eu sou cruel E mesmo se eu for pro nacional Eu vou ser o salvador Não vou vir na batalha Falar que eu sou o cunha É isso aí galera Os MCs que ativaram o modo hack Mas antes eu queria lembrar uma coisa viu Não ativa hack não Porque hack é roubar É cheat Não pode Seja real Seja original Conquiste na raça parada Pra você que não me conhece ainda Meu nome é TH Pode ver por favor Meu trabalho aqui Acompanhando as redes Nos links aqui embaixo Que tem na descrição Vai me ajudar bastante E aquela filosofia que fica Como todo vídeo Pra você que viu esses MCs aí Que tão usando hack Isso não pode A filosofia do que eu aprendi hoje É a seguinte Ladrão que rouba ladrão Não ativa hack na rima não Obrigado Tamo junto Até uma próxima É nóis